A CIDADE NO BRASIL 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 O campeão tem que ser campeão, tu és glorioso, nunca pode perder, perder pra ninguém. Um esporte do Fábio está presente, com muitas cores do Brasil e nossa gente. A estrada do jogo, a gente tem que ter todas as lutas do povo, o povo da Aleluia, o campeão, o feio do meu futebol, o povo da Aleluia, o campeão, o povo da Aleluia, o campeão 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 da Aleluia. E esse fogo no meu peito E nunca vai se apagar E nunca vai se apagar